Oi gente! Oi gente! Oi gente! Tudo bem? Hoje a gente veio aqui no Animal Kingdom mais um parque da Disney com o tema dos animais. E pra muitos é o brinquedo mais inspirado por causa da nova atração, né? Que é a do Avatar, da Pandora lá que eu tô muito ansiosa pra vencer. Sim, vai ser o primeiro que a gente vai, então vamos lá, né? A gente vai ter que ir logo. Porque a fila tá mais de 3 horas. E já tá tarde, então a gente tem que correr. É isso, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro parque. E esse é qual o número do vlog? 4, eu acho. 4, é, eu acho que é o 4. 4. 4. É o quarto vlog. É, então vamos lá. Muito informados nós. Vamos lá. Gente, nós já estamos a mais de uma hora nessa fila e a gente nem entrou na fila. A gente acabou de entrar na fila. A gente já passou por duas filas antes de entrar na fila. É tipo, a fila pra entrar na fila. É um negócio, assim, complexo. Mas agora a gente chegou na fila real e tá, tipo, 210 minutos que a gente vai ficar nessa fila. Só pra ir pro brinquedo do Avatar. A gente entrou na fila de verdade agora. E assim, isso que é o primeiro brinquedo que a gente tá indo. A gente falou, né? Não, vamos acordar cedo. A gente vai acordar às 7h15. Porque a gente vai chegar no parque. A gente vai ser os primeiros a entrar nas 11h25. Mas a gente chegou aqui às 9h. A gente descobriu que o parque abria mais tarde. A gente chegou aqui umas 9h30. Já tava 250 minutos de fila. A gente tinha acabado de chegar no parque. A gente abri 9h, 9h30 já tava... 250 minutos de fila. Mas tá valendo a pena ficar aqui na fila, pelo menos. Porque a gente tá com a galera legal. A gente tá fazendo um joguinho. E a gente nem tá vendo o tempo passado. E é muito lindo aqui, ó. Sério. É muito lindo aqui, ó. Mas é bem feito. É muito bonito. Dá pra gente fazer um vlog inteirinho, só da fila. Porque são 3h40. Vai. E é isso? Vai, agora pega. Lá não pega. Nossa! Esse é o máximo novo. Gente, não. A Júlia engoliu uma espada. Gente, tá muito fácil. É igual meu voo, eu tenho 15 anos. Mas bem que poderia ser... Pelo amor de Deus. Os nossos vídeos podem colocar no título. Jennifer. Porque é só isso, os vlogs. Todos os vlogs têm a música da Jennifer. Eu encontrei ela na Disney. Como vocês chamam? Como vocês chamam? Essa aqui é a Ana Patrícia. Essa aqui é a Maria Rita. Eu sou a Nina. Oi, gente. Vocês vão de onde? Manaus. Manaus? Que incrível. Um beijo aí pra Manaus. Só um grande passo. Uma grande evolução. A gente vai entrar na parte coberta da fila agora. Mais duas horas. A essa altura do campeonato, a gente tá jogando qualquer coisa. Jogar em... jogo? Eu vou não estar jogando, porque... Eu nem sei mais o que é a luz do dia. Já esqueci. Tô... Que dia é hoje? A gente tá chegando agora na parte do laboratório, que é uma parte da fila mó bonitona, assim. Não tá nem na metade ainda, que a gente ainda tem que ver dois vídeos, fazer um monte de negócio. Chorar. A gente já tá, tipo, três anos nessa fila. A vida já não tá aguentando mais nada. Já foi sair andando, falou gravar vídeo. Três milênios, três eternidades. A gente só quer ir pro brinquedo. Quero... Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? Meu Deus do céu. O tigrão vai te ensinar. Eu vou passar serol na mão. Assim, eu vou botar você na mão. Vou sim, vou sim. Vou apalhar pela rabinha lá. Assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim. E eu vou botar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levanta a mãozinha na palma da mão. É o bonde do tigrão. Então, eles vão dividir a gente em quatro grupos grandes. Que fazem uma fila. Porque vai entrar em salinhas separadas. Aí dentro dessa salinha, ele vai mostrar um vídeo. Meio que explicando como vai ser o voo. Porque o que acontece? Se você lembrar do filme. São humanos. Por que chama avatar, né? Porque quando você vai jogar algum jogo. Você escolhe seu avatar. E a mesma coisa que eles fazem no filme. Eles pegam humanos. E eles colocam dentro de uma máquina. Que conecta o seu cérebro com o cérebro do bicho. Lá no mundo de Pandora. Então você vê que joga com o bicho. Você consegue controlar ele. E é isso que a gente vai fazer aqui. Tipo, eles vão transformar a gente em avatar. Pra fazer o voo no pássaro. Aí eles vão mostrar o vídeozinho. E depois a gente vai no brinquedo. Eu sou muito guia. Finalmente, depois de três horas e quarenta minutos. Estamos no brinquedo. Mortas, mas no brinquedo. É, ainda falta o vídeozinho. Ele já tá chegando. Mas... É isso. Nem comemos. Perdemos 50% do parque aqui. Ok. Vamos entrar agora. Vamos entrar. Vamos entrar. É muito bom. Gente, é muito bom esse brinquedo. Muito incrível, valeram as 4 horas que a gente ficou na fila, porque... 4 anos que a gente ficou. 50 anos, é muito bom. Eu tô abismada, é muito bom. É muito real, assim, tipo, você sente o bicho respirando em você. Você tá parado no lugar, mas quando ele cai você sente frio na barriga, nossa. Muito top, sério, é verdade. É muito bom, muito bom. Isso faz anos que eu não vejo filo, é uma palma de brinquedo. Muito bom. Eu nunca vi o filme e tô abismada. Incrível. Agora a gente tá indo almoçar. A gente vai pra Ginolândia. Que é onde ficam os dinossauros aqui. A gente vai comer hambúrguer, eu acho, e a gente tem que ir logo pra aproveitar o resto do parque. A gente perdeu bastante tempo lá no Avatar. A gente vai comer muito rápido. Então, um pouquinho que eu não vejo na barriga. Olha, gente, a minha mochila nova. Que lindinha! Do Stitch. E tem o autógrafo dele, ó. É meu? Sim. Gente, agora a gente vai pra Everest. Eu tô muito ansiosa, porque é, tipo, uma das minhas favoritas, as atrações favoritas. Sim, e quando eu vim aqui em 2013, eu via as reportagens sobre o Everest, era a maior montanha do mundo, e eu falava que eu já tinha ido do Everest pra todos os meus amigos. É muito bem, eu ia falar isso. E ele, 50% do tempo da montanha russa, ele vai de costas. É muito. Ele vai de frente, aí tem uma hora que você deu o trilho quebrado, aí ele volta de costas. Tipo, a queda não é de frente, sabe? E a gente vai aproveitar que a gente tem fast pass agora. É, a gente tá atrasado. Então é isso. É, a gente tá sempre aqui, depois que a gente saiu do brinquedo, é incrível. Prontidão. Mas enfim, foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu adorei. Foi incrível, eu sempre uso esse adjetivo pra todas as pessoas que eu vou, mas de verdade é porque a Disney é incrível, não tem outro adjetivo que definar a Disney melhor. Esse é o melhor brinquedo, eu vou falar isso no próximo, no próximo e no anterior, é que nem eu falei, brincadeira. Mas é top esse brinquedo. É muito bom. É top. É isso, é top da montanha. É uma top. É, Guia Giulia, eu tô no meu papel de guia. A gente tá indo pro espetáculo do Rei Leão agora, que é um musical com atores ao vivo, em cena. E aí eles fazem, tipo, trampolinha, tecido, é meio de circo, assim, é um show meio de circo, bem colorido, é muito bonito. O Rei Leão, é que eu amo musical, né, eu amo teatro musical. Rei Leão foi o primeiro musical que eu vi, e aí foi nesse, foi esse, quando eu assisti esse musical que eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu quero fazer teatro musical. E aí a partir disso eu comecei a fazer aula de teatro musical. Eu amo o Rei Leão. Eu amo o Rei Leão. Eu sou apaixonada. A outra foi a melhor, acabou o musical, tava todo mundo sentado, aí ela sozinha fez o sinal. Só levantei pra bater, levanta, tô empolgada, eu amo o Rei Leão. Aí eu falei, vamos levantar também, ela levantou só nós três, só nos três, a plateia inteira sentada, nós três live pra... Uuuuh, uuuuh, eu tô com muito sono. É muito lindo, muito lindo. É muito bom. Amei. Ele é um dos melhores filmes da Disney pra mim, os melhores não, é o melhor pra mim, é o meu favorito. É um dos melhores musicais também no mundo, pra mim, na minha opinião, eu amo. E a Bia tá com frio. E sono. E com fome também. Mas é lindo. Ô Lolo, conta pra eles o que a gente vai fazer agora. A gente vai no show dos insetos e depois no show de fechamento. Isso, no show dos insetos, é? Uhum. Duvida de inseto? É. Então manda um beijo. Tchau. Vamos lá. E aí, acabamos de sair do Vida de Inseto do Teatro, do Vida de Inseto Tia Vida de... Enfim, a gente acabou de sair e é um teatro cheio de surpresas, é uma coisa assim muito legal e eu recomendo. É 3D, parece que as coisas estão voando em cima de você. Sim, é um 3D muito bem feito. E tem uma hora no final com uma surpresa que eu não iria revelar, mas eu vou revelar porque eu não sei quem vai pra Disney ou não. Se não, parece que o Brinquedo é sem graça. Mas parece que os insetos ficam andando assim, sentando... No baixo de você. É, parece que eles ficam andando nas suas costas, assim, é muito da hora. E aí, gente? O nosso dia aqui no Animal King não tá acabando e foi um dia incrível. Nós estamos muito felizes. A gente aproveitou bastante. Tecnicamente, assim, 50% do parque foi a fila do Avatar. Valeu muito a pena. Valeu a pena. Mas foi muito legal. A gente, sei lá, é um parque muito diferente dos outros, que ele é super natural e tal. A gente espera que vocês tenham gostado de passar um pouquinho desse dia com a gente. Se vocês gostaram, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Mandem pra todo mundo, né? Sim. Compartirem pros amigos e no mundo. E agora a gente vai sentar aqui, comer uma poupaquinha e assistir o show de encerramento do Animal King. E isso que é novo, chama Rivers of Light. E aí, vocês vão aproveitar com a gente. Beijo.